O que é o menino? O que é o menino? Alastair, você sabe tão bem quanto eu que o White Shuttle é a chave para os distúrbios para tudo. A minha opinião é relevante, eu não sei. Poucos ousaram contrariar os desejos expressos, seu pai. Preciso lembrar que todos servimos ao desejo do Lorde Chanceler. Você, Cavaleiro Comandante, faz-me ouvir a razão. Vocês acham que uma incursão em uma fortaleza rebelde razoável? Eu considero isso um risco aceitável. Pela qual estariam dispostos a aceitar total responsabilidade caso surjam circunstâncias entrevistas? Que o que venha a acontecer caia sobre minha cabeça apenas. White Shuttle continua fora dos distúrbios. Quero dizer, oficialmente. Nem meus agradecimentos, seu pai. Não preciso dos seus agradecimentos. Quero resultados. Como o Comandante desejar. Então? Estamos indo. Sensacional. Quando é que vamos? Não está falando de White Shuttle? Seu irmão achou melhor permitir-lhes o reconhecimento. Coleta os materiais necessários. Por favor, por favor. Conte-me, senhor. Sobre o Lord-Chancellor. O que foi, Marquês? O Sr. Lucca e a Lady Greene foram adotados por ele? Ele, sim. O que eles trariam para este confronto? Quem sabe ele quisesse reaviar um pouco da humanidade que perderá. Na hora de entrar para a Ordem, a escolher era deles. Mesmo assim? Eu não desejo isso para os meus filhos. Marquês, devemos nos apressar. Oui, General. Avec l'Etherne. Monsieur. Melody, sempre foi um agente meio rebelde. Nunca conheci um homem melhor, mesmo assim. Acredito que você esperará bom senso, por assim dizer. Sebastião e eu somos parceiros há tempos. Confiei a minha vida a ele. Até que um pouco de... Comedimento não seria ruim. Cuide da minha irmã. Sim? Ninguém consegue manter a Isabel longe do perigo quando ela se decide. Ah, deveras. O que o irmão pode fazer? Boa sorte e vá com Deus. Nossa, que falatório, meu Deus. Sempre é seu serviço. Por este lado. Ah, este lado. Quem não queria. Tempo e ribeirição. Jogar umaquiagem há fora. Se BA mora. Se tem um determinado fragmentador. Espere a gravadora. Amém. Amém. Sempre os seus serviços estão acabados. Por que você vai começar? Ah, Benesla. Quem não queria? Qual é essa? Quais novidades tem para mostrar? Algumas coisinhas intrigantes, se posso fazer isso. Mais alguma notícia sobre a confusão da praça Grosvernor? A polícia está investigando. Investigando. Licantropos na porta da Companhia das Índias Unidas. O que dizer sobre isso? O meio não é o que costumava ser. O meio não é o que quer dizer sobre isso. Permita-se supervisionar alguns dos meus experimentos. Enquanto isso, dê uma olhada por aí. Brinque com o que quiser. Mas... Seja cuidadoso. Um pouquinho ao meio. O meio não é o que você quiser. Mas... Um pouquinho mais? Bem... Um pouquinho mais? O meio não é? Isso é mesmo? Um pouquinho mais? Um pouquinho antes de vocês. Um pouquinho antes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Uma coisa mais lengthensão. Um pouquinho antes. É muito antigo, mas eu não posso acreditar que usamos esses comunicadores. Nicola, como está seu amigo Edson? Como é Deus? Não, não. A gente começa aqui com 18 minutos. Não faz sentido. E bola, seu safado. Por favor, por aqui. Aqui está algo que você pode achar interessante. Este dispositivo permite transformar a corrente direta e ineficiente de edição em uma superior corrente alternativa. Bem útil para sobrecarregar e capacitar alguns sistemas elétricos. Nada mais complicado que um retificador de tubo a vácuo adaptado com alguns clips de bronze para melhorar o design. Ai, uma amaleta de couro, filho. Dentro de cada tubo há uma pequena quantidade de mercúrio. E quando o mercúrio em cada tubo estiver perfeitamente alinhado, o dispositivo é ativado. Por favor, peste. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mercúrio oscila com a corrente. Você nunca para de me pressionar, Nicola. Eu apreciaria sua opinião sobre o meu último catacho. Quero ver alguma arma foda logo. Opa! Cara, a vida de atirador é 684. Impressionante. Você sempre teve um bom olho para atesanados. Eu ocupo este aqui com mira telescópica. É ideal para atirar a longa distância. Eu ficaria honrado se você testasse sua eficácia. Com prazer. Queria testar na cabeça de alguém. As suas habilidades sentem isso bem. As suas habilidades sentem isso bem. As suas habilidades sentem isso bem. Um belo balanceamento. O recuo é forte. Pode ser necessário abafar um pouco também. Cuidarei disso imediatamente. Então, desejarei conhecer alguns dos meus outros filhos? A oferta tenta agora. Mas devo retornar aos demais. Mas é claro. O monóculo que o General Lafayette solicitou está bem ali. Sobre a luz. Não. 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 Por que não dar o francês ao Galahat? A mademoiselle duvida das minhas intenções. Eu prometo ser o tempo todo a representação do Cavalier Rizinho. Eu preferi alguém um pouco mais experiente cuidando de mim. Pensei que eu não precisasse ser cuidada. Muito bem. Você irá com o Galahat. Talvez algum dia a mademoiselle me permitirá demonstrar a minha habilidade. Algum dia. Lênis. Estamos entrando em território rebelde. Os insurgentes vão se ressentir pela nossa incursão em Whitechamp. Dada nossa pequena descoberta em Maevert, o Hospital de Londres deve ser nosso alvo. Estranho pensar que Nicantropos encontrariam um santuário aqui, não é, monsieur? Você realmente acredita que os rebeldes estão colaborando com os mestiços? O Lord Chanceler está convencido disso. Eu tenho minhas perguntas. Você não confia em ninguém, mon general? Nunca aceite. Sempre questione-me. É uma citação que me serviu ao longo dos séculos. Fiquem alertas, todos vocês. Devemos esperar confusão aqui. Que tal? Um confio de ladrões, colaboradores e defassos. Conheci esse lugar em uma época diferente. Vou ver a minha, já te falo. Não sei o que há. Ali ficava uma capela solitária, oferecendo um santuário para os viajantes. Isso foi antes do mesmo tempo. Os muros da cidade ainda tinham que ser regrindos. Você consegue sentir o giro de mais negros bem antes do dia? Verdade. Especialmente não.